E bora, bora pra mais uma música do Drop, mano, dos meninos Marquinhos, Anirap, Isis Vasconcelos, mano, geral, véi, bora pra mais... Eita, não tá focando a câmera, é óbvio, né? Se não for meu vídeo, a câmera desfocar não é meu vídeo, pode pá. Mas enfim, mano, tamo quase com 12K, véi, vamos tentar pegar 12K hoje, mano, e no máximo amanhã, pode pá. E é isso, mano, tá sendo vídeo, todos os vídeos no canal, eu volto aqui hoje, CJ Grandelev, meu Deus do céu, GTA, pode pá, San Andreas. Mano, eu não esperava, tá, uma música desse, do CJ, não esperava realmente, pra mim é muito novo, tá? Mas enfim, não vai delongas, se inscreve no canal, mano, play. Achei muito foda isso daí, véi. Cara, eu acho que tá sem som, mano. Ah, não, tá com som. Cara, eu joguei GTA, mano, o dia inteiro, e eu não sabia disso. Uma cuidado é pro todo mundo desmonetizar essas armas aí, que tá foda. Então pega a visão, minha gangue tá no chão, mas eu não faço parte disso, porque querem minha atenção. Balas traficando, tem sangue de muito irmão, tá na hora de retomar o poder pra nossa mão. De pouco em pouco reunindo, aumenta a família. É engraçado ver o Marquinhos com um estilo de música desse, mano. Cara, eu não lembrava, mano. A música no fundo parece do Ben 10, mano. Que foda. Que foda. Acerta Esse dia é foda, mano Todo mundo procura ele, velho Boa Cara, até em músicas assim o Marquinhos dá conta de fazer me arrepiar, mano. Quantos de vocês sabiam que ele chamava Carl Johnson? Cara, imagina que eu falo depois, pera aí. Que foda, mano, que foda. O RT tem muita música pra reagir, mas eu vou trazer. Tô trazendo e tô trazendo 7 minutos todos os dias também, mano. Velho, imagina que foda o CJ aparece no novo GTA 6, mano, que vai lançar, velho. Cara, seria muito foda, mano. Então, deixa registrado aqui, mano. Eu acho que meu canal não vai ser apagado, eu espero. Então, mano, eu vou lembrar porque é um vídeo de GTA. Então, deixa registrado aqui, dia 20 de 12 de 2023, mano. Você do futuro que está me vendo quando lançou o GTA 6. Eu falo que o CJ volta no GTA 6. Mas enfim, mano, muito obrigado, música incrível como sempre. Tô trazendo vídeo todos os dias, mano, então volto pro canal todos os dias. Falou!